Gente, cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um desabamento dentro de uma empresa em Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo. Mais de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. A gente vai falar com o repórter Antony Wells, que traz os detalhes pra gente ao vivo e a situação de momento. Antony, muito boa tarde pra você. Quais informações você tem? Fala, Marcela. Tudo bem? Boa tarde pra você, pro Evandro, todo mundo que tá com a gente aqui no live. Vou atualizar vocês o que tá acontecendo aqui neste momento. A Major Luciana, a pessoa encarregada dessa operação que acontece atrás de mim, ela se aproximou dessa cerca aqui que percorre esse espaço, dessa empresa de logística que fica aqui em Tapecirica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. E ela atualizou a gente dessa informação que você acabou de dar agora, que ao menos cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas após um desabamento de uma estrutura, um mezanino que fica nesse galpão que vocês estão vendo atrás de mim. Por que eu disse ao menos cinco pessoas? Porque ela também informou a gente que três pessoas estão soterradas debaixo dos escombros. Então, mais de 30 pessoas foram socorridas com vida e levadas pra hospitais próximos aqui, por essas ambulâncias que vocês estão vendo atrás de mim. O Marcelo Barbosa, nosso repórter cinematográfico, tá aqui comigo, fazendo um pequeno movimento de câmera agora, mostrando essa mobilização que acontece de vários municípios vizinhos. A gente tem veículos aqui de Cotia, de Tabuão da Serra, de Embu das Artes, a Guarda Civil tá aqui, a Perícia está aqui também. Temos vários veículos do Corpo de Bombeiros e o que impressiona realmente é a quantidade de ambulâncias que estão do lado de fora desse galpão. Bom, a Major contou pra gente que mais cedo tinha um café da manhã, um evento de campanha de uma candidata a deputada federal e um candidato a deputado estadual. Enquanto esse evento acontecia, esse palco, esse mezanino, essa estrutura desabou, porque muito provavelmente tinha uma quantidade excessiva de gente em cima dessa estrutura. Então, esse mezanino veio abaixo, cinco pessoas morreram, mais de 30 foram socorridas com vida e ao menos três pessoas estão debaixo dos escombros. Então, infelizmente, esse número de óbitos pode subir. Eu vou pedir pro Marcelo, que tá aqui comigo, fazer mais uma vez um movimento de câmera, mostrando o outro portão dessa empresa de logística. Esse é o portão por onde as ambulâncias estão entrando e saindo. A gente observa algumas viaturas da Polícia Civil, viaturas da Polícia Militar. Tem muita gente chorando ali, muitos familiares, muitos amigos de pessoas que estavam lá dentro participando desse evento e pessoas, claro, que estão desesperadas, aguardando novas informações. A imprensa segue do lado de fora aqui dessa cerca, que, como eu disse, ela corre por fora, ela faz o perímetro dessa empresa de logística aqui em Itapiricica da Serra. A gente chegou aqui há mais ou menos uma hora, né, e conforme as informações vão chegando pra mim, eu vou acionando vocês aí no estúdio, viu? Então, até já.